Vamos ver a Gabigol aqui, mano. Contrataram para sua posição atual, por sua lealdade política, o problema é que ela não tem ideia de como trabalhar nesse ministério. Ou qualquer outro. Parece o Brasil. Já que ela vive recebendo cargos como favores políticos de velhos amigos. Tá, é indústria de transporte, não pode, né? Cinco deve morrer, morreu já. Ah, botei viveu! É o que eu queria testar. Ah, você gasta! Mano, não. Mano, vocês viram o tamanho daquela borracha, velho?